Lutar, lutar, luta. Você tem que lutar hoje por essa pessoa que você acha que te ama. Uma luta. Você já está lutando há muito tempo? Você tem que continuar com isso? Quem responde é seu Zé Pilintra. Seu Zé, oriou seu Zé, responda seu Zé. Para todos aqui presentes. Essa luta continua? Tem que continuar? Ele e ela aqui presentes, tem que focar, insistir, persistir? União negócios que chegam. É. Você tem que lutar sim, mas é só pelo financeiro. Aqui não tem sentimentos e pensamentos verdadeiros. Aqui é um financeiro que a pessoa procura em você. Surpresa. E aí